Kevinho! Cadê você? Cadê você? Cadê você? E sem tocar, sem trovar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo Depois da meia-noite eu filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo Depois da meia-noite eu filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo A gata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo A gata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo Hoje eu aceio pra pensar, sensualidade me procura Hoje eu acordo e grata, quando a doença é que a minha lágrima sorri Larguei de mão, de quem não me quiser a mão Coração não é mais pão mandado Só com a mão e grata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo Só com a mão e grata é uma loucura, cena proibida que eu não tenho contudo Se do certo venho, se não do certo corte Se do certo venho, se do certo venho, se do certo morro E venha o próximo Larguei de mão Ninguém não me quiserá não Coração não é mais palmatado Só falta a mão e por não pensar Na corda pra vida Eu não estou sozinha Eu estou fodida A vida que eu cheguei A gente vive aqui mais uma vez Se não se a gente é beijo 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 Amém, não deixe a ver, desce a fé Vamos também começar a pensar Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Se não deu certo, ótimo E venha o próximo Se faço, as próximas músicas são um consito à dança Músiquinhas portuguesas, com certeza, todos os fãs já dançaram neste campeão Vamos lá, porque recordar, é vivo O teórico era a colinça da mulher Pior que o meu leirado era a colinça da mulher Mas vejo cada dia os homens que trabalham A regra do pedal e o entidade que se desmai E sabem o que as mulheres dizem O teórico era a colinça da mulher O teórico era a colinça da mulher Mas vejo cada dia os homens que estão a esclavar Mas vejo cada dia os homens que estão a esclavar E sabem o que as mulheres dizem Os homens são cada vez mais bonitos Os homens são cada vez mais bonitos Os homens são cada vez mais bonitos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Amém. Amém.